Fala, meus amores! Rapaziada, pensa um negócio bom, hein? Melhor que isso há dois dias, rapaziada! Fala aí, meus amores, nem vocês! Eu sou o Insta Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje no vídeo de hoje é o seguinte... Eu sou o Insta Ruiz! Gente, eu tô aqui com o Caidélio, bom demais, hein, filho? Baixa aqui! E nosso toque? Gente, meu toque... Ah, minha mãe esparou já! Mas, gente, nosso toque é o seguinte... Bate aqui, Pedro! Passinho de 15 anos da Lelê da Hornet! Gente, seguinte... Hoje eu tô aqui com o Pedro, meu melhor amigo! Bate! Mano, esse começo do vídeo ficou muito bom, gente! Eu amo gás velho! Vocês não têm ideia! Primeira vez que eu uso! Mentira! Amém! Filho, já usou gás velho, né? Não! Nunca usou? É sério! Rapaziada, deixa o like! Deixa o like! Gente, o plano de hoje é o seguinte... Eu tô aqui com o Pedrão, o Pedrão tá rachando o bico aqui do meu lado... Pedro, é o seguinte... Eu tenho um plano pra nós... Plano não! Eu quero fazer uma coisa muito legal aqui na casa hoje, que é o seguinte... Eu tô com muita fome, muita fome mesmo! Nossa! O Pedro e os meninos estão aqui na casa, meus amigos, eles estão aqui em casa... Não sei por que eles vieram! Eu vou falar pro editor deixar um trechinho do vídeo que eles me jogaram na piscina... Não, Pedro! A piscina tá na piscina! 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 A piscina tá na piscina aqui! Volta aqui pra tudo! Vai! Tô! É, Pedro, hoje você se molhou! Eu também me molhei! Você tá molhado, hein? Tá molhado? Você não tomou banho, eu sou fedido! Fedido! Gente! Muito fedido! Não existe um fedido! Não, para, para, para! Chega, chega, chega! Mas enfim, gente, o Pedro é um fedido! Todo mundo é um fedido! Ninguém tomou banho até agora! Depois que caiu na piscina, a piscina é suja! Galera, a gente tá aqui esperando a piscina! Não, relaxa! O que vocês estão fazendo? O que vocês estão correndo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão correndo? O que vocês estão correndo? Rapaz! O que que tá acontecendo, gente? Mano, eu não tô entendendo nada! O que tá acontecendo? O que 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 que tá acontecendo? Mano! Vai! Vai! Mano, olha aqui! Vai, vai! Joga, joga! Joga! Vai, não tomou banho até agora! Pode jogar, vai! Não, não, não vai isso não! Não, eu tô deixando do carro ali! A lei empurra! Gente, o celular! Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Filha da... Oh, não fui eu! Tá? Filha da... Mano, eu não fui jogar... Véi, você é muito traíra, Lê! Eu não fui, eu joguei, empurrei... Ele puxou aqui assim, mano! Mano... Caralho, pega uma pizza aí, porra! Mas, gente, eu pedi aqui uma pizza pra nós, aqui eu já tava vendo algumas coisinhas. Enfim, gente, já pedi algumas opções de pizza já. Eu pedi duas pizzas e... Calma, até esqueci o que eu pedi... Meu Deus do céu! Eu pedi de frango e de mozzarela. Mas, enfim, gente, tô aqui com a minha mãe e a gente vai pedir a pizza agora pros meninos. Mãe, você não sabe como que tá lá fora? Você tá pulando igual uma tirissa. Me dá aqui, Letícia. Tô com fome. Também. Você me tava comendo, hein? Juro! Eu tava pegando ali. Ó, enfim... Eu peguei o que pra nós, mãe? Eu peguei frango... Franguinho gostoso, hein? Bom, hein? E mozzarela. Delícia! Bom, hein? Bom, bom, bom. Então, peguei refrigerante. Pega dois ou um? Dois. Dois? A tropa que tá aí. A tropa que bebe muitos, hein? Um, dois, três, voltando aqui. Mas, enfim, gente. Vou pedir aqui sem enrolação, sem nada. Vou... Mas, enfim. Um, dois, três. Mas, enfim, gente. Vou pedir aqui a nossa comidinha porque, como vocês viram, os meninos tá tudo agitados. Então, eu vou pedir comidinha pra eles, pra eles se acalmarem, entendeu? Pra eles ficarem mais tranquilos. Depois de ir embora. Depois de ir embora. Rapaz, tá dando trabalho, hein? Tá. Gente, deu mais de 190. Rapaz do céu! Gente, tá aguardando aqui. High Food, anda logo! Vai, anda! Agiliza o processo, nós estamos com fome. Tá previsto pra chegar às 11 e 12 da noite. Que horas estão agora, Jesus? Tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai demorar? Rapaz do céu, vai demorar uma hora, mais ou menos. 40 minutos. Hum, mas eu tô com muita fome, muita fome. Ó, o pedido está sendo preparado e logo sairá para a entrega. Hum! Então é isso, gente. Só esperar. Então é isso, vamos esperar aqui. Porque eu estou com fome. Tá com fome? Nossa, é louco! Rapaz, tá com fome? Rapaz, tá com fome aí? Muita fome, tchum! Uh! O que vocês estão fazendo aqui, garotos? Para! Mano! Para, menina! Bate! Ah! É parecinho! Cavaço, véi! Muito cavaço! Vem, não! Sai! 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 Vai! Vai no Victor! Vai no Victor! Ai, minha bunda! Mano, isso é muito ruim, juro! Olha lá, eu quero pegar uma dor! Ele foi pular na oficina, mano, já tava seco, véi! Ah, nem ligo! Eu não tô me importando! Olha! Não, eu tô pagando a sua comida! Eu tô pagando a sua comida! É bom! Sai com a roupa branca e o chão aqui, cara! A noite! Gente, acabou de chegar a pizza! Ah, das horas! Juro! Nossa! Olha como os meninos estão! Agora que horas? O momento mais esperado... Ai, ai! 10 horas! Tá dormindo! Gente, aqui é ruim! Momento mais esperado do dia, do ano! Mas enfim, gente! Chegou a pizza! Graças a Deus! Tava com muita fome! Muita fome! Gente, acabou de chegar aqui a pizza! Obrigado, hein, amigo! Todo abençoe! Boa! Boa! Rapaziada! Chegou! Chegou! Vou colocar aqui em cima da mesa! Tá bem pesadinho! Juro! Nossa! Rapaz, olha que moleque para esse vídeo, né? Nossa! Mas, ó! Rapaz! Pesado, hein! Juro! Nossa! Nossa! Azeitona preta! Acomenda já! Faz um teste, hein! Pô! Acho que eles erraram e azeitona no lugar! Mas aquele do grau, certeza! Gente! Os meninos aqui já estão pegando a pizza! Já estão debulhando com a mão! Meu Deus do céu! Você está pegando tudo já! É bom! Eu acho que é melhor uma faquinha! Para separar! Não vou conseguir cortar, não! Calma! Já está desmanchando! Pega uma faca, produção! Cadê a faca? Bom, hein! Eita! Fez uma coisa de útil, Edu! A Dur! A Dur prestou alguma coisa? Vai! Come aí! Agora é para ver! Bom, hein! Tá gostoso? Nossa! Olha isso! Jesus! Bom demais, rapaz! Gente! Juro! Quem está vendo esse vídeo, eu estou com dó! Porque assim! Está com uma cara boa, hein! Ai! É bom! Queimei! Bom demais, hein! Meu Deus do céu! A pizza aqui na região é boa, né? Pelo menos eu vi! Mano! Nossa! Está me dando muita água na boca e eu não comi ainda! Comi agora, gente! Mas desculpa! Quem tem? Eu não tenho muita água na boca e eu não comi ainda! Não tem muita água na boca e eu não comi ainda! Não tem muita água na boca e eu não comi ainda! Eu não tenho muita água na boca e eu não tô vendo! Eu não tenho muita água na boca e eu não comi ainda! um dos meninos é bater no menino, porque ele tá fazendo muita arte, e eu vou gravar pra vocês. Amém? 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 Não, não vou participar não. Qual que é o plano? Rapazel. Gente, não tô entendendo nada, juro. Rapaz, é caro, você sabia? Ah! Deu burro no rinho aqui. Gente, os meninos iam entrar dentro do carro da minha mãe, porque eles querem se esconder do Vini, e eu vou dedurar eles, vou dedurar, tô nem aí. Vini, pega essa água e joga nos meninos, vem, eles são escondidos. Vem rápido, senão eles vão sair de lá. Vai logo, só vem, eu tô dedurando, vai logo. Gente, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, vem, tá no carro da minha mãe, vai com Deus. Vem logo, ele tá saindo. Ai, amigos, vamos lá. Vai, vai, vai. Eita, vai. Tô, vai, vai. Eita, vai. Vai, vai, vai. Eita, vai. Tô, vai dar isso aqui. Valeu. Opaaaai. Ele errou. Eita, vai. Mano, ele errou. Não, mas não, viu? Ei! Gente! Rapaz, molhou um pouco! Vou dedurar pra minha mãe, que você sujou todo o chão. Cara, pra boca! Não, tá aqui a água? Eu não sujei. Mas sujei? Mãe! Odei! O Vini sujei e casa inteira e ele sujou tudo! Bate nele! Opa! Cadê a vassoura pra bater nele? Sujou sua casa, mãe. E o tio tem energia de serviço, gente, ó. Outro dia você tá com a minha ferramão. Ele achou que tá aí, eu saio da água pra ele. Ô, Vitor, devolve. Rapaz, eu sou muito ruim. Eu quero acertar o seu... Oi, Letícia! Mano, não fui eu, juro. Uhul! Nossa! Gente, eu jurava que depois que a gente comesse a gente ia ficar tranquilo, mas eu acho que isso não aconteceu. Mas enfim, gente. Pedro, você tá limpando aí as coisas e os meninos estão fazendo arte. Você tem ideia? Olha os foggues de novo. Mano, você tem papo, gente. Ah, grava lá, grava lá, grava lá. Tem que ser vazenta. Tem que ser vazenta. Tá pega! Gente... Tia, todo mundo tá alimentado, né? Acho que todo mundo pode ir pra sua casa. Pode ir embora, todo mundo! Vai embora! Nossa, foi muito bom! Foi muito bom pra gente estar aqui, sabe? Você gostou? Ah, eu mesmo! Você amou a nossa presença? Agora vem! Muito bom! Então vai dizer que ela pode vir sempre! Aqui um mês... Você tá vendo o churrasco aqui? Não, depois de um ano você pode vir pra cá, tá? Relaxa! Você e os meninos são convidados depois de um ano! Ou depois de cinco anos! Cinco anos! Gente, consegui reunir os meninos, tava difícil, mas consegui porque ele tá aqui, tava se matando todo mundo! Ela escreveu assim... Nossa! Nossa! Nossa, velho! Taca na água, taca na água! Eu acho que é isso aí! É o amor dela! É verdade! Mas enfim, gente, come bastante! Muito! Moleques, ninguém me responde, né? Estamos se matando aqui! Você comeu bem? Eu paguei sua janta! Olha a cara feia dele! Comeu bem, nego? Paxineiro da casa? Cheio, cheio pra caçamba! Ô, Dona Izete! Você é a cara de Dona Izete? Mas, gente, vou deixar esse vídeo por aqui! Deixe muito like, come bastante! Eu paguei a gente feia de vocês! Obrigadão, Elê! Que isso, a Elê tirou a mão do bolso! Só de vaca! Falta esse aqui, ó! Mas enfim, gente, Bom final de vídeo por aqui! Espero muito que vocês tenham gostado! Deixe o like! Se inscreva no canal se vocês não são inscritos ainda! Mas é isso! Valeu! Falou! Fui! 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 Meu Deus do céu! Rapaz do céu, que doideira! Fui! Meu Deus do céu! Eu achei que! Ele fez igual com a Kareta! Ele fez a curva lá! Não conseguiu virar... Saiu! Os meninos caiu aqui! Que o vítreo no canto caiu. Que o vítreo no canto caiu.